Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Discutimos hoje quatro iniciativas legislativas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira relativas ao reforço dos direitos das crianças, a criação do Observatório da Criança, a definição de um Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança, a definição de uma Estratégia Nacional de Prevenção contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais das Crianças, a Majoração da Proteção Social na Maternidade, Paternidade e Adoção. Estas propostas são da autoria do Partido Comunista Português na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e isso tem para nós um grande orgulho e significado. Todas estas iniciativas foram aprovadas por unanimidade, com exceção da proposta que visa a criação de um Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança, com o voto contra do CDS. Na Região Autónoma da Madeira, como na Assembleia da República, o PCP tem apresentado soluções para assegurar o cumprimento efetivo dos direitos económicos, sociais e culturais das crianças. Porque apesar dos direitos fundamentais existirem na forma de lei, não existem na vida concreta de milhares de crianças no nosso país. E apesar de não existirem dados estatísticos atualizados, os sinais que chegam da sociedade são muito preocupantes e revelam retrocessos civilizacionais no que diz respeito às situações de alimentação e acompanhamento das crianças. Registamos também o acordo que foi aqui anunciado por parte de PSD e CDS relativamente a alguns diplomas, quando ainda recentemente tivemos a oportunidade de discutir matérias idênticas aqui e que votaram contra as propostas do PCP. Esperemos, naturalmente, que amanhã nos acompanhem porque são justas e permitam a sua aprovação. Importa dizer ainda que vários especialistas têm alertado para que a situação da infância em Portugal carece de meios de diagnóstico que sejam adequados e eficazes e não há nenhum espaço institucional de análise permanente e continuada sobre as crianças. Desde a extinção da Comissão Nacional para os Direitos da Criança, que em Portugal não se realizam estudos sobre a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança. E é necessário para o PCP romper com este caminho, um caminho que da parte de PSD e CDS não quis ser invocado, mas que é efetivamente de empobrecimento e da godização da pobreza e da exclusão social na vida de milhares de famílias e de forma particularmente gritante sobre crianças e jovens, e que nós entendemos que é inseparável da política em curso de destruição das funções sociais do Estado, da reconfiguração do próprio papel do Estado na consagração dos direitos, que aliás estes projetos assumem, estes projetos assumem que cabe ao Estado assegurar condições concretas de proteção e promoção dos direitos das crianças, de acordo com o que é o texto constitucional. E por isso entendemos de facto que estas propostas são muito importantes, continuemos a lutar para que os direitos e a dignidade da vida das crianças sejam uma realidade na vida e não apenas no papel, na vida de todos os dias. Obrigada. 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 Obrigada.